Fala galera, aqui é o Max, primeiramente boa tarde pra todo mundo e sejam muito bem-vindos ao canal do Max, pra quem tá chegando Eu sou o Max e eu vou apresentar hoje o Transbike da TSW Aero 3 Pra quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, participe da campanha ativa Que é o meu canal e o canal do meu parceiro e concorra a prêmios excepcionais Lembrando que na compra de qualquer produto da loja também tá concorrendo ao do prêmio Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa Hoje eu recebi aqui na loja o Transbike da TSW Aero 3 Que tava desde a semana passada, uma galera tava louca pra saber sobre ele Fala, pô Max, qual que é o peso, o tamanho, o formato, etc E aí, tá aqui, né Eu montei com a minha bike simuladamente aqui em cima Esse vídeo é só pra vocês poderem conhecer o modelo, tá Depois eu vou fazer um novo vídeo na rua, montando no engate, fazendo todo o procedimento de montagem Desde da reclinação do engate, da ligação das lanternas, etc, etc Então, aqui de início, gente, vocês vão poder só visualizar Vocês podem ver aqui a estrutura principal, tá Que é uma chave, vai usar uma chave 20 pra poder montar, encaixar na bola do engate E aqui, você tem as peças menores Então, a trava pra poder fazer o processo de deslize, né Do Transbike pra descer E alguns demais parafusos aqui embaixo Na parte principal, você tem a iluminação traseira padrão de seta e freio Você tem pra três bicicletas, limite suportado de até 45kg Tá, então sendo o máximo de até 15kg por bicicleta Aqui no meu caso, a minha urbana de simulação Ela está pesando 18kg por causa do alforje Tá, e aqui você tem três travas padrão Todas elas são travadas com parafuso, né Aqui, próprio dela Tá, elas não tem nenhum recurso adicional de travamento ou similares As outras duas estão aqui atrás, juntamente com os dois suportes também E esse modelo dispõe da versão de duas bikes também Que é o mesmo Aero 2, tá Então, se por acaso, poxa Max, eu queria o Aero 2, você vende? Sim, faço o pedido normalmente pra TSW O produto chega na minha mão até uma semana Útil, que é o prazo normal E mando pro Brasil inteiro, tá A montagem dele é relativamente fácil Manual de instrução vai incluso também Totalmente em português, bem didático Pra você poder montar o seu Transbike tranquilo Tá, garantia do produto contra defeito de fabricação Tá, e o sistema de 7 pinos Que já vai montar pra você poder montar no seu engate Tá, eu vou dar uma advertência aqui Que eu posso estar errado nessa advertência Mas vai ficar como alerta pra vocês, tá Cuidado com o veículo que possuam lanternas de LED Tá, infelizmente o LED consome menos energia Menos consumo de energia em relação à lâmpada comum Então pode ocasionar, em casos específicos, curto-circuito Tá, e isso a garantia não corre Tá, então já dou essa advertência Antes de como montar o seu Transbike no seu carro Atente-se se o seu veículo utiliza Esses faróis de lâmpada Se for sistema de LED Não recomendo utilizar por fatores de segurança elétrica Tá, se eu estiver errado aqui Algum mecânico que tenha conhecimento em elétrica de veículo Por favor, comente aqui no vídeo Faça a correção Que eu vou deixar a correção na descrição O preço dos produtos Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá, juntamente com o meu telefone Aqui na barra do vídeo Vai estar também o meu contato Pra WhatsApp, Facebook, Instagram Tudo que você estiver e não tiver dúvida Tá, então basicamente É só uma apresentação rápida do produto pra vocês Sem muitos detalhes Porque aqui não tem como eu fazer O teste prático de inclinação Pra vocês poderem ver a questão do porta-malas Tá, que em breve eu vou fazer esse novo vídeo E assim também outras dúvidas maiores Max Bike SP A sua Bike Shop na internet Tchau 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 Tchau